Salve rapaziada, beleza? Aqui é o SouFake E hoje eu tô aqui com um vídeo bem diferente Esse daqui é um vídeo um pouco mais curto E como vocês tão vendo aí no título, né Eu de novo tô tendo que provar que eu não tô de hack Toda vez que eu volto pro Minecraft é isso Mas vamos lá, né mano Bom, eu postei um vídeo aí recentemente Onde eu tô jogando 1v1 Junto com um maluco que tava na minha live, inclusive E eu vou deixar aí o trechinho pra vocês Onde dizem que eu dou um hit meio suspeito Nossa, agora deu uma lagada boa Você conseguiu notar alguma coisa, mano? Tá suspeito pra você? Você acha que isso daí é hack? Então, pareceu muito suspeito pra mim também Inclusive vocês podem perceber que eu até falo Mano, deu uma boa lagada agora Porque realmente esse hit, cara Não foi comum E aí eu fiquei pensando Será eu um hacker? Estaria eu usando um vape sem nem mesmo saber? Mas não, não Eu não tô de vape Desde que eu voltei pro PVP Eu já fiz mais de 100 horas de live E das 100 horas Esse é o único hit estranho Bom, eu fui ver o que que tava acontecendo Por que que muita gente tava me chamando de hitado E realmente aquele hit ele pareceu muito estranho pra mim Pareceu muito estranho pra todo mundo, na verdade Só que, cara Isso já tinha acontecido antes Não exatamente desse jeito Mas eu posso provar que Não fui eu que dei esse hit Bom, a primeira prova de que eu não dei esse hit, né É colocar alguns clips do próprio Yolo Que era o servidor que eu tava jogando E mostrar o quão bugado é os hits no Yolo Eu vou tá deixando passando aí pra vocês umas imagens e tal Que, basicamente, é eu tomando um hit no modo espectador Eu mato o cara e depois ele ainda consegue me bater pelo menos uma vez Antes de eu ganhar, tipo, uma invencibilidade, digamos assim Pensa só O cara que eu acabei de matar Ele automaticamente troca pro modo espectador Mas o servidor não contabiliza isso direito Então ele ainda tá no modo normal Ou seja, eu tomo um hit de um fantasma E isso não acontece só com o moderador Não acontece só com o dono admin Isso acontece com todos os players Todos os players podem dar esse hit fantasma E, bom, essa é a minha primeira prova Se você for ver o vídeo Ele é basicamente um vídeo onde eu sou trollado Então tem um dono lá junto comigo Além do cara que eu tô lutando Tem um dono lá Que é o iMarx, no caso E ele foi me trollar Ele sabia que eu tava em live Ele foi me trollar E, provavelmente, ele que deu esse hit Aí você pode dizer Nossa, mas você tá fazendo toda essa historinha Só pra mentir que esse cara bateu o seu fake É óbvio que você tá cheatado, meu amigo E aí a gente vai pra segunda prova Que é a prova do próprio Minecraft Se você acha que o servidor não é bugado Se você acha que eu tô errado ainda Eu vou te mostrar pelo próprio jogo Pelo próprio Minecraft Que eu não tava cheatado Como eu disse no vídeo inteiro Durante 100 horas de live Esse foi o único hit estranho Que conseguiram cortar Eu sei que fui eu mesmo que cortei, né? O que é meio ironia, mas... De qualquer forma, esse é o único hit estranho Eu prometo, eu juro Bom, vamos dar uma analisada, então, no vídeo E se a gente voltar nesse único hit estranho Pra dar uma analisada A gente vê que, diferente de todos os outros hits da partida Esse não saiu partículas Justamente porque não fui eu que bati no cara Foi um admin que bateu nele no modo espectador Não teria como eu ocultar as partículas de algum jeito Vocês podem rever o vídeo várias vezes Todos os hits saem partículas E esse dali simplesmente não saiu porque não fui eu Além de eu estar um pouco mais acima do meu inimigo O que já faria eu dar o golpe de crítico nele E aí as partículas sairiam Além de tudo, ainda a gente tá de sharpness A gente tá com a espada encantada Então, mano, não tem como Eu bater e não sair a partícula de sharpness, tá ligado? Em nenhum momento eu bati nele com a mão Nem nada do tipo Então, é isso Esse é um vídeo mais curto Eu espero que vocês tenham entendido E quem não entendeu, mano Assiste de novo o vídeo aí Vai anotando Vai estudando que uma hora você consegue Bom, é isso Deixa o like Tamo junto E falou E aí E aí Obrigado.